Lagrantes de agressão, assaltos e até arrastão em condomínio. Tudo registrado pelas câmeras de segurança. Veja as imagens que marcaram a semana. Policial agride motorista de ônibus em posto de combustível no Rio de Janeiro. O motorista toma lanche na loja de conveniência com um amigo. Quando o policial chega, começa uma confusão. O motorista e o amigo saem da loja para checar o que está acontecendo. Repare que o amigo está com o celular na mão. O policial desconfia que eles vão ligar para a polícia e caminha até os dois com uma pistola em punho. De repente, o policial dá um soco no rosto do motorista. A vítima e o amigo tentam escapar. Voltam para a loja, mas o policial não desiste e agride o homem mais uma vez. O PM foi detido e será investigado. Um balão de grande porte invade uma rota de aviões em Niterói, no Rio de Janeiro. Repare, ele começa a perder altitude e passa bem perto de árvores e fios da rede elétrica. O balão cai sobre uma casa. Em poucos segundos, toda a estrutura é consumida pelas chamas. Uma enorme quantidade de fuligem é lançada no ar. Incêndio em comunidade carente na zona leste de São Paulo. Este morador usa um balde para tentar diminuir o fogo. Ele cobre o rosto com a camiseta para não inalar a fumaça. 20 caminhões dos bombeiros chegam para controlar o incêndio. Depois de muito trabalho, as chamas são apagadas. Moradores tentam recuperar pertences e documentos em meio aos escombros. Câmera instalada em loja registra assalto numa calçada do Rio de Janeiro. Acompanhe. O assaltante caminha pela avenida. Quando chega perto da vítima, ele saca a arma e obriga o homem a entregar o colar. O ladrão desconfia que este outro homem é um segurança e decide roubar o celular dele. Depois, foge numa moto estacionada a poucos metros do local. Assalto a condomínio de luxo em São Paulo. Trinta homens fortemente armados participam da ação. Repare, dois carros se aproximam da guarita. Um assaltante rende o vigia e libera a entrada do bandido. Dentro do condomínio, os criminosos também rendem um segurança que fazia a ronda de carro. Um comparsa armado obriga o segurança a descer. Agora, preste atenção a esta outra imagem. Um dos assaltantes retira um fuzil de dentro de outro carro. Neste outro trecho, uma moradora caminha pela rua e é surpreendida pelos bandidos. Ela é rendida e obrigada a entrar em casa. Convidados de uma festa na casa vizinha também não escapam. Eles são abordados na entrada do condomínio e escoltados até a casa. O bando foge com mais de 800 mil reais em dinheiro, além de pertences dos convidados e moradores. Assalto a padaria em Bauru, interior de São Paulo. O vídeo mostra o exato momento em que dois bandidos anunciam o assalto. Este, de camiseta e boné brancos, está armado. O outro vai direto ao caixa. Observe a chegada dos bandidos por outro ângulo. A dupla rouba 48 reais. O primeiro a fugir é o ladrão armado. Em seguida, o comparsa deixa o caixa. Mas é surpreendido por um homem que trabalha na padaria. Outros funcionários chegam para ajudar. O jovem escapa. Mas é dominado pelos empregados do lado de fora da padaria. Temporal em São Paulo. A chuva forte derruba dezenas de árvores. Muitas caem sobre veículos estacionados. Nesta casa, a árvore derruba o muro e fios da rede elétrica. Rodovias que cortam a cidade também ficam inundadas. Nem mesmo caminhões conseguem passar. A água cobre carros até a altura do capô. Este motorista fica ilhado numa avenida. Ele e o companheiro precisam empurrar o carro pela enchente. Improviso também na hora de pegar carona. Essas pessoas se arriscam na carroceria. Os ventos chegam a 60 km por hora. E derrubam parte da estrutura de uma arena para eventos. A enchente forma redemoinhos. Um perigo para quem se arrisca a atravessar as ruas cobertas pela água. Flagrante de agressão contra a equipe de reportagem da Record em Santarém, no Pará. Este casal transporta um bebê de três meses na moto. O cinegrafista acompanha tudo. O motociclista para para a mulher descer. O cinegrafista se aproxima, tenta conversar com o rapaz. O senhor não sabe que é proibido carregar a criança? Mas ele se irrita e dá um tapa no cinegrafista. Depois, usa o capacete em uma nova agressão. Mesmo assim, o cinegrafista não desliga a câmera. Veja novamente. Esses dois homens tentam conter o motociclista. A equipe deixa o local. O agressor ainda tenta alcançar o carro de reportagem, mas fica para trás. Ele vai responder por crime de lesão corporal e danos materiais. Não pode, cara. Eu vou cuidar. Toca. Sai fora. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Eu vou cuidar. Certainly. Events. Obrigado.